Música Nesta fábrica de impressoras 3D, a sala de reuniões foi transformada em uma linha de produção. As máquinas imprimem estas peças que vão formar um protetor facial. As chamadas máscaras escudo vão ser encaminhadas para hospitais, para que os profissionais da saúde possam usar no atendimento dos pacientes com Covid-19. O equipamento não substitui a máscara de proteção médico-hospitalar, mas pode fazer com que ela dure mais. Ele é uma viseira onde ele protege que fluidos do paciente contaminem os olhos ou a pele, do rosto do profissional, e também permite que esses fluidos não entrem em contato com a máscara descartável. Dessa forma você pode reutilizar essa máscara, do contrário, a cada paciente ela teria que ser jogada fora. Então é um item indispensável. Fora que brigadistas, do bombeiro, o pessoal aqui de Curitiba da FAS, que cuida de pessoas em situação de rua, também a utilizam para evitar contágio. Alguns funcionários da empresa estão em home office e outros entraram em férias. Os sócios vieram ao trabalho de forma voluntária e vão doar mil protetores aos hospitais que necessitarem. É um momento de crise e nesses momentos que a gente pode se unir. É isso que a Boa Impressão está fazendo e a gente conta com a ajuda, quem puder ajudar no projeto, nós temos um link que a gente pode fornecer para que as pessoas entrem e doem proteções. O valor arrecadado vai ser doado em proteção e todo esse gasto, todo esse retorno a gente vai publicar lá no site. Aqui no FabLab, um laboratório público de fabricação digital, 24 impressoras estão produzindo um modelo de protetor facial semelhante. A capacidade de produção é de 220 equipamentos por dia. Eles vão ser distribuídos para instituições de saúde, defesa e assistência social. A gente com as nossas três máquinas aqui do FabLab e com as 21 máquinas do Farol do Saber, Inovação da Educação, a gente resolveu trazer tudo para cá com a ajuda dos voluntários e a ajuda do pessoal aqui da Prefeitura para montar essa linha para construir esses escudos de proteção para o pessoal da saúde e também para o pessoal da FAS e da defesa. O modelo foi desenvolvido e testado por uma empresa da República Tcheca, que disponibilizou o projeto na internet. Para continuar a produção, a agência Curitiba precisa agora de doações de material. A gente está recebendo doações do filamento, da placa de PETG, que é para a viseira e elástico, que o pessoal tiver disposição para doar. E doação do material pronto também, do escudo pronto, porque a gente concentra aqui toda a produção e faz a distribuição conforme a demanda. Então a gente tem tanto o canal para receber as doações, quanto o canal para distribuir esse material já pronto. Música Música